Santos, segundo secretário ad hoc, procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. A deputada Beatriz Serqueira, primeira secretária ad hoc, lê a correspondência constante de ofícios, isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Quando lhes são encaminhados os projetos de lei 3.604, 3.610, 3.611, 3.613, 3.614 de 2022, os requerimentos 10.816, 10.877 e comunicações das Comissões de Assuntos Municipais, Transportes e do Direito da Mulher. Profere discurso dos deputados Virgílio Guimarães e Bruno Engel, não havendo com outros oradores inscritos, passa a segunda fase da reunião, em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo fundo do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos número 10.816, 10.817 das Ciências e as Comunicações hoje apresentadas. A seguir, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os deputados e deputadas para o ordinário de terça-feira, dia 5 de abril, às 14h, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, com a palavra, o deputado Dalmo Ribeiro. Muito obrigado, caríssimo presidente Léo Portela, caríssimas deputadas, deputados, todos aqueles que nos acompanham neste momento. Quero saudar, cumprimentar todos os servidores aqui do Parlamento. Senhor presidente, mais uma vez eu quero ocupar a tribuna desta Casa, como sempre fiz há longos anos, para trazer aqui, mais uma vez, um dos assuntos mais sérios que estamos vivendo no sul de Minas. Há longos anos venho buscando soluções por parte do governo e do Estado, trabalhando muito com audiências públicas, com prefeitos, com associações, com toda a comunidade regional, para buscarmos uma solução em definitiva quanto à nossa rodovia 290, tão conhecida por todos. Essa rodovia que tem ceifado vidas, que tem trazido sequelas familiares, que hoje temos aproximadamente de 15 mil veículos que trafegam por ela, de Pouso Alegre, a divisa de São Paulo, via Jacutinga. Há longos anos estamos nessa luta. Já estivemos por várias vezes junto com o Palácio do Governo, com prefeitos, vereadores, deputados, buscando uma saída. É uma rodovia antiga, que absolutamente nada sofreu de melhorias, nada absolutamente, nenhum acostamento. Para ocorrer melhorias, Sr. Presidente, precisei buscar minhas emendas parlamentares para depositar R$ 2 milhões nesta rodovia 290, um ano passado e mais R$ 1 milhão este ano. Vossa Excelência, que já passou por ela quando vai a Monticeu, na sua querida cidade também. E nós temos, acima de tudo, essa preocupação tão grande. Tantas ações já fizemos, temos cobrado incansavelmente, buscado soluções para que isso realmente possa ser solucionado. E agora, aproveitando ontem o lançamento pelo governador Zema do Provias, eu estou aqui fazendo um apelo para que possa dar uma atenção também de melhorias à nossa rodovia. Não temos nenhum quilômetro de asfalto. O que foi feito foi através da minha emenda parlamentar de R$ 1 milhão. Não temos acostamento, não temos sinalização. Estou cansado de fazer apelos. Mas, mais uma vez aqui, do alto dessa tribuna, eu quero fazer minha defesa de nossa região, do nosso povo, de todos aqueles que precisam utilizar essa rodovia diariamente. Como eu faço, como a minha família faz para ir ao Orofino, eu uso semanalmente a rodovia 290. São escolares, são pessoas que utilizam hospital de Pouso Alegre, escolas. Então, eu estou fazendo um apelo nesse momento em que o governador anunciou recursos para a melhoria das nossas rodovias, para que possa, com certeza, ser destacado esse recurso que ontem foi anunciado para a melhoria de nossas rodovias, da 290. É um apelo que eu faço em nome de toda a cidade, de toda a região, de todo o meu Orofino, porque não é possível continuar como está. Tenho certeza que todo o trabalho que tem sido feito, o governo não deixará de olhar essa 290, que para nós representa muito. É um palco hoje de tantos acidentes que têm realmente trazido muita inquietude, muita tristeza para as nossas famílias, para a população, mas eu quero, neste momento, mais uma vez, como já fiz tantas e tantas e tantas e tantas vezes ao governo, aqui eu venho mais uma vez, pedir a ele uma atenção à nossa rodovia 290, tão necessária e tão importante para isto. Faço essa consideração e tenho certeza que estará sendo ouvida pelo nosso governo, pelo nosso governador, pelo nosso direto secretário, que tanto tem nos ajudado também, Marcato, que, neste momento, possa dar uma atenção especial, principalmente na distribuição desses recursos que foram anunciados na tarde de ontem. Todavia, senhor presidente, apesar das notícias ruins, como eu acabei de manifestar de nossas rodovias e da 290 e de outras, trago a esta casa e gostaria de anunciar para Minas Gerais que acabo, neste momento, de protocolar uma das proposituras das mais relevantes da minha vida parlamentar. Já tenho tantos e tantos projetos, já tive a honra de ser autor de tantas e tantas emendas constituições, a Constituição do nosso Estado. Mas, neste momento, faço com coração feliz, transbordando de agradecimento a todos os colegas que acompanharam esta propositura e que acabam de protocolar que mereceram o número 81-2022. Tenho certeza absoluta que esta propositura tem como objetivo tornar o acesso à internet um direito e uma garantia fundamental perante a Constituição do Estado. E faço, neste momento, neste dia muito especial, que é o Dia Internacional das Comunicações. Este é um momento importante da minha vida parlamentar, apresentando este formato importante para todo o Estado, que é para inserir na nossa Constituição, através da Emenda 81, o acesso à internet obrigatório por parte do Estado. É um dever do Estado. Se fala da educação, da saúde, queremos também internet, para que possa, em todo o Estado, ter essa facilidade de comunicação nessa era tão importante da tecnologia, tão necessária para o desenvolvimento do Estado. Na realidade, senhor presidente, tornar o acesso à internet é um direito e uma garantia fundamental, que significa possibilitar aos mineiros e mineiras indistintamente a ter efetivado os seus direitos fundamentais, como, por exemplo, a saúde por meio da telemedicina e a educação, encurtando a distância em relação aos prejuízos gerados pela pandemia e também em relação aos novos métodos pedagógicos construídos na parte de tecnologia e inovação. Senhor presidente, senhores deputados, em pleno século XXI, não podemos mais fechar os olhos para uma triste realidade vivida, não só em Minas Gerais, como também em boa parte do nosso país, que é a exclusão digital. E nós, que fomos eleitos para representar os anseios da população, precisamos lançar mão de instrumentos suficientes para o enfrentamento desta exclusão. Bem disse, recentemente, o querido colega, deputado João Vítor Xavier, que esta Casa inovou e muito em seus processos tecnológicos e permitiu a participação e o acesso à distância por todos os deputados quanto ao cidadão. É uma inovação que, sem dúvida alguma, trouxe, acima de tudo, a participação efetiva da Assembleia, do Parlamento e de todos os cidadãos. E agora, meu caro deputado João Vítor, precisamos trabalhar incansavelmente para que possamos entregar a cada mineiro e a cada mineira do sul de Minas, das vertentes da Zona da Mata, do Vale de Quitinhonha, do Norte e Noroeste Mineiro, do Vale do Aço e do Triângulo, bem como da região metropolitana de Belo Horizonte, as mesmas possibilidades de acesso à internet e, por meio de consequência, dos bens tecnológicos inovadores. A propósito, senhor presidente, como acabei de falar, hoje é o Dia Internacional de Telecomunicações e precisamos aproveitar essa ocasião para infantizar que o acesso à internet com qualidade para todos que é a chegada da tecnologia 5G, associada à Lei nº 27.23.793, de 2021, que dispõe sobre a adoção de medidas de estímulo do desenvolvimento de startups, cujo projeto tem a honra de ser o autor nesse Estado e que certamente poderão colaborar tanto para a retomada do crescimento econômico com a articulação de novas cadeias produtivas, quando do acesso à informação, à cultura, à saúde e à educação. Assim sendo, quero agradecer a todos os colegas que anuíram comigo essa proposição. Como eu falei, de tantas e tantas proposições que já pude percorrer nesse plenário. Hoje, importantes leis que eram quanto ao arranjo produtivo local, uma das principais leis que nós pudemos apresentar em 2004, sancionada em 2006, que tem efeito, efeito trazido a todo o Estado de Mães Gerais, a geração de emprego, a questão, inclusive, de garantia pela região da produção de bens. Temos também startups que pudemos trazer, sancionada. sancionada, agora, estamos trazendo essa PEC, essa emenda à Constituição 81, para que dê acesso, a garantia a todo mineiro e a internet, como foi feito para a saúde, para a educação. Precisamos acompanhar, em pleno século XXI, as razões tecnológicas da inovação. Hoje, nós estamos em pleno século VG, então, nós temos que levar para as escolas, nós temos que levar para os distritos, para os bairros, para a zona rural, a comunicação do dia a dia, para que possa acompanhar, acima de tudo, todos os acontecimentos, na educação, na saúde, no aprendizado. Ficamos dois anos sem comunicação, e como foi difícil, nós tivemos que, acima de tudo, como falei, trazer mecanismos, trazer ações importantes, para que pudéssemos fazer as nossas ações via internet, votando projetos importantes, como hoje, estamos também acompanhando via internet, com aprovações de projetos. Então, é necessário também, que dentro do sistema, inclusive, que temos as nossas leis maiores, da nossa Constituição, ela possa receber, dentro do seu seio, de um bojo da Constituição, a emenda à Constituição, número 81, que também tenho a agradecer todos os deputados que participaram conosco, que manifestam, acima de tudo, que é o direito de todos à comunicação da internet, da tecnologia, da inovação, para as famílias, para as igrejas, para as escolas, para a cidadania, só que até hoje, nós não temos um amparo legal, constitucional, que pudesse garantir, como garante a saúde, como garante a educação. E peço, senhor presidente, à mesa, que possa dar prioridade a essa proposta, essa proposta inovadora, senhor presidente, justamente esse dia que escolhemos, e dia internacional das comunicações, para mostrar que Minas Gerais, mesmo, inclusive, nesse momento tão difícil da retomada do desenvolvimento econômico, ela vai inserir, no bojo da sua Constituição, a ferramenta principal que vai nos garantir, acima de tudo, o acesso das escolas, da tecnologia, do empreendedorismo, e das ações maiores. Tenho certeza que é uma proposta inovadora. e estou emocionado de apresentar a Minas, à Assembleia Legislativa, esta proposição, que tenho certeza que trata uma das principais armas, dos principais instrumentos do desenvolvimento e, principalmente, da verdadeira cidadania. Por essas razões, caríssimo presidente, eu quero manifestar à vossa excelência a nossa satisfação, a nossa alegria, que contamos com o apoio de todos. No momento tão importante que vivemos hoje, Dia Internacional das Comunicações, comunicando, saudando todas as nossas cidades, todos os nossos municípios, em busca, efetivamente, dessa importante lei que irá participar no bojo da nossa Constituição mineira. Agradeço a vossa excelência e tenho certeza, nesse dia, fica marcado mesmo como o dia da proposta 81, que garante o acesso à internet no meio de nossa Constituição para o desenvolvimento do nosso Estado. Muito obrigado. Obrigado, deputado Dalmo. Com a palavra, o deputado Cristiano Silveira. Com a palavra, o deputado Cristiano Silveira. Em sua ausência, eu passo a presidência ao deputado Dalmo Ribeiro para que eu faça o meu pronunciamento. Perfeitamente, passo com muita honra a palavra, vossa excelência, deputado Léo Portela. Com a palavra. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, hoje estou aqui para celebrar, para comemorar a independência de uma instituição centenária de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube. Instituição esta, que é patrimônio histórico, esportivo e cultural de todos os mineiros. Instituição que foi assolada por uma quadrilha, por uma organização criminosa, que destruiu as suas finanças, que usurpou, que roubou, que dilapidou o seu patrimônio e os seus cofres e que deixou marcas severas nos corações de mais de 10 milhões de cruzeirenses espalhados pelo Brasil. Mas hoje, senhor presidente, nós podemos declarar a independência dessa instituição, que hoje pode se ver livre de um conselho de ratos que corroeu as suas bases. Um conselho onde a lógica era da politicagem, era das alianças, escusas, era da locupletação com o dinheiro do clube. Esse tempo chegou ao fim, o tempo das ratazanas chegou ao fim e o Cruzeiro hoje pode seguir novamente o caminho vitorioso da sua história. Graças a uma lei da sociedade anônima do futebol que permitiu com que o futebol do Cruzeiro fosse, então, adquirido por uma figura de renome mundial, uma figura que administra com seriedade, que não tem nenhuma ligação com a história perdida do Conselho do Cruzeiro, com a história suja do Conselho do Cruzeiro. Uma pessoa que veio com um projeto sério, digno, e uma pessoa que tem seu nome marcado na nossa história, que é Ronaldo Nazário, jogador de futebol, empresário, e hoje, certamente, salvador do Cruzeiro. Eu quero celebrar a independência da instituição, o livramento da instituição de um Conselho espúrio e a chegada de Ronaldo. Quero te agradecer, Ronaldo, por trazer de volta a esperança a mais de 10 milhões de cruzeirenses. Faço votos de que a sua gestão seja lucrativa, que o seu investimento tenha um retorno satisfatório, porque você merece. Você acreditou na nossa instituição, mesmo no momento mais difícil da nossa história, mesmo no momento mais triste da nossa história, no momento recente onde a nossa instituição figurava mais nas páginas policiais do que nas páginas esportivas. Muito obrigado, Ronaldo. Obrigado por trazer novamente a certeza de que o Cruzeiro retomará o caminho da instituição gigante que é, maior campeão de Minas Gerais, maior campeão do nosso Estado, em nível mundial, em nível nacional, em nível internacional, a instituição esportiva mais reconhecida do nosso Estado. Então, hoje, eu quero celebrar, celebrar porque estamos livres da politicagem e quero também conclamar ao Judiciário Mineiro que faça justiça, que entregue a prestação jurisdicional que colocará na cadeia a quadrilha de Itair Machado, a quadrilha de Wagner Pires. Eu conclamo ao Judiciário que julgue as ações que dizem respeito ao bando que solapou o Cruzeiro, porque sabemos bem que a pior justiça é a justiça tardia. E a justiça tardia traz não apenas injustiça, mas traz também um sentimento terrível de que as pessoas podem fazer justiça com as próprias mãos. Eu temo pela vida destes criminosos. São criminosos, mas merecem ter um julgamento digno. Merecem ser julgados e certamente serão condenados por tudo que fizeram ao Cruzeiro. Então, senhor presidente, que esse dia esteja marcado na história de Minas Gerais, como o dia que a nossa instituição retomou o seu caminho gigante, retornou ao seu caminho de glórias e ficou livre de uma vez por todas dos ratos que solaparam a nossa história, solaparam os nossos cofres, solaparam o nosso orgulho, mas não prosperaram porque os seus dias chegaram ao fim. Muito obrigado, senhor presidente. Leó Portela. Obrigado, deputado Dalmo, com a palavra o deputado Virgílio Guimarães. Senhor deputado que nos preside, senhores deputados e deputadas, em primeiro lugar, quero deixar aqui a minha efusiva saudação à deputada Andréa de Jesus, que se filiou ao Partido dos Trabalhadores e com uma trajetória exemplar aqui nessa casa, mas também em toda a sua trajetória pessoal. A Andréa de Jesus é uma daquelas pessoas que orgulham a quem está ao seu lado. Ela que é uma trabalhadora, uma lutadora e, sobretudo, uma pessoa consciente, uma pessoa solidária com a sociedade e com toda a comunidade em que ela vive, não só com a sociedade em geral, uma lutadora por uma nova sociedade, mas também lutadora em cada caso, contra o racismo, a favor dos direitos humanos e, em cada momento, portanto, fazendo tudo aquilo que se espera de uma representante do povo aqui na Assembleia Legislativa. deixo aqui, Andréa, a você, que eu sempre fui seu admirador, companheiro de toda a sua equipe, em todos os momentos, em todas as lutas, deixo aqui em bom nome pessoal de todos aqueles que representam também no seio do Partido dos Trabalhadores, o meu abraço de boas-vindas. Mas não é só quem está chegando, mas quem permanece ao nosso lado na luta que sempre foi conjunto junto a todos nós. Quero deixar também o meu abraço ao nosso querido Gustavo Mitre, que vem para a nossa federação, do Partido Verde, que também, brevemente, teremos uma bancada comum aqui nessa casa. Meu abraço, Mitre, você que sempre foi colega nosso nas lutas, não só da região, de Itaúna, de toda a região, mas também ali na Comissão de Gastronomia, de Turismo, buscando sempre desenvolvimento, trazer as suas luzes, as suas contribuições. Desde que, portanto, o meu voto de confiança nessa federação que vai se consolidando em todo o país e que aqui, em Minas Gerais, terá um papel preponderante. Não sei exatamente qual vai ser o nosso formato nessas eleições, mas tenho certeza que essa bancada que sempre é brilhantor com todos todos os seus membros, inclusive o nosso querido Agostinho Patrus, que continua fazendo parte de nosso companheirismo, de nossas fileiras, mesmo estando ali ao lado hoje do ex-prefeito Calil na luta pelo governo do Estado, ao lado do Alexandre Silveira, nosso senador e candidato à reeleição, deixo aqui também o meu abraço para você. Eu não poderia deixar também de registrar aqui o meu entusiasmo de assistir o discurso do deputado Dalmo Ribeiro. Não poderia. Ele, um deputado já antigo, já avançado nos tempos e não perde o sentido da inovação. É dele que partiu a ideia das startups de favorecer, de desenvolver esse vetor de desenvolvimento em nossos Estados. Parabéns. velho amigo, velho companheiro Dalmo Ribeiro, velho na idade, mas sempre novo na inovação. A startup do novo, você agora avança naquilo que eu passarei a chamar de agora para frente, como a emenda Dalmo Ribeiro, a emenda da nossa Constituição, que vai ser um exemplo no Brasil todo. Tenho certeza que até na Constituição Federal, porque a comunicação, a internet, essa modernidade que já avança no tempo, vai ser, com certeza, um direito inalienável como a moradia, alimentação, assistência social, a saúde, educação. Tudo isso se complementa e faz parte o direito à integração, à internet. me lembro, Dalmo, de quando lutávamos ali pelo asfalto de Bom Repouso, pelo asfalto em cidades desassistidas, no norte de Minas, no Vale de Equitão e em tantos lugares. Mas hoje a integração não é só o asfalto, não é só a ligação física, aquele que se encontra desassistido, longe, também, da ligação pela internet, a ligação eletrônica, tem também do deputado Dalmo, aquele que se lembra, que o desenvolve e que o torna viável. Portanto, Dalmo, um dos meus cumprimentos pela essa emenda tão importante que vamos aprovar e, nesse momento, já a denomino a emenda Dalmo Ribeiro. Deveremos, na sequência, dar consequência a essa emenda, colocando os recursos adequados a que essa, a esse direito extensível a todos os mineiros, se torne uma realidade. Vamos fazer isso que tentamos lá no acordo da Vale, do Vale do Guaropebo, fazer também em todos os outros, dando prioridade à integração eletrônica, à integração da internet, à realidade virtual para todos, que hoje é não só um direito à educação, uma comunicação, uma saúde, e nós temos hoje a saúde virtual. em contagem já temos uma unidade de atendimento virtual da saúde, que fala com professores da USP, professores de várias universidades, dando consultas ali em Nova Contagem. Olha que coisa espetacular que deve ser levada a tantos outros lugares, rincões, distantes, mas tem o direito a consultas, as consultas especializadas, seja de saúde mental, seja de saúde pessoal, no futuro de laboratórios, exames, tudo feito através da comunicação via internet. Parabéns, Dalmo. Esse futuro está a seu alcance, eu tenho certeza que longa vida terá, e esse futuro é breve, é próximo, mas tenho certeza também que no futuro longínquo você será lembrado pela emenda Dalmo Ribeiro. Quero que, portanto, só depois de ocupar esse espaço, onde eu pretendia falar sobre a comissão de redação, veja bem, comissão de redação, não a comissão de redação final, mas me reservam a próxima fala, desenvolver aqui sobre essa função que se desenvolverá a partir dessa legislatura nessa comissão de redação. Redação é tudo, redação é publicidade, redação, a linguagem é redação, biblioteca é redação, toda essa comunicação escrita, formalizada é redação, portanto, a linguística em si é redação, uma comissão, portanto, que vai desenvolver esse aspecto que deriva de um regimento moderno, avançado, feito ao regimento de nossa Assembleia, que atribui a cada comissão não só aquilo que está estabelecido principalmente para ela, como é a redação final dos projetos de lei, mas toda a questão da redação, o que deriva da denominação de uma comissão faz parte dela, mas esse é um tema que voltarei, porque já estamos decididos, já decidimos com a aprovação da mesa dessa casa, que é essa função ampliada da comissão de redação, discussão feita com o nosso vice-presidente, deputado Sábio José Cruz, também nós vamos desenvolver toda a questão da literatura mineira, da poesia mineira, de todo o universo das redações variadas que se fazem em torno daquilo, que é o tema também de nossa comissão, árida por um lado, mas também apta a permitir que o sentimento que a cultura ganhe asas e voem para alturas nunca antes imaginadas. Deixo aqui, portanto, meu Dal, e a nossa querida Andréa de Jesus e o nosso Gustavo Mitre, o meu abraço de bem-vindos e, sobretudo, de grande solidariedade. Um abraço a todos. Tenho dito. Obrigado, deputado Virgílio Guimarães. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Comunicação da presidência. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno os requerimentos números 10.826, 10.827, 10.829 a 10.833 de 2022 da Comissão de Assuntos Municipais, 10.837, 10.839 a 10.844 de 2022 da Comissão de Direitos da Mulher, 10.847 a 10.858, 10.860, 10.861, 10.863 a 10.868, 10.870, 10.871 e 10.874 a 10.877 todos de 2022 da Comissão de Transporte. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 6, às 10 e às 18 horas, nos termos dos editais de convocação e para a reunião ordinária, também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia ser publicada. Levanta-se a reunião. Este é o deputado Léo Portela encerrando a reunião ordinária de plenário desta terça-feira e os trabalhos aqui na Assembleia continuam. Nós vamos agora direto para o plenarinho 4, onde está reunida a Comissão de Administração Pública que quando